Ah, ele matou o dia de lá, velho. Nossa, eu pensei que eu ia conseguir matar, era ele, mesmo. O dia... Ah, pô, quando eu abaixar, o cara me pegou, velho. Falei, pessoal, beleza? Alguém se me engano, fazendo mais um vídeo comentário para vocês. E no meu vídeo de hoje vai ser um vídeo de decode 4. Sim, sim, esse mesmo. Eu estou olhando multiplayer para vocês de novo, como sempre. Como toda a minha vida bonita... Arrombado. Como toda a minha vida bonita, lindinha, maravilhosa. Eu vou seguir esses caras, porque eu vou na manha deles, né? É melhor ir na manha, na manha. Sai na moita. Maldito... Eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir para o lugar. Que vale a pena ir. E eu sei que alguém está lá. O que eu falei? Que tem visão de gato, meu filho. O boy sniper tem moro de gato. Eu vou pegar o Google aqui, né? Ah, ele matou o dia de lá, velho. Nossa, eu pensei que eu ia conseguir matar. Era ele mesmo. Demora demais. Não pode demorar. Pessoal, me desculpe que eu estou com a voz rouca, estou com a voz muito ruim mesmo. E eu vou, algumas vezes, tossir também, rouca, talvez até melecar toda aqui. Mas o importante é você jogar mesmo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Por que eu estou fazendo esse vídeo só por causa de vocês mesmo? Que merda, velho. Maldito, maldito. Ah, ele até aqui, mano. Maldito. Ah, pô, quando eu abaixei, o cara me pegou, velho. Eu vou matar só um até agora. Que raiva, velho. Que raiva. Não pode. Ele não pode. Eu acho que é... Eu acho que é a primeira vez que eu... É, eu acho que é a primeira vez que eu... Agacha! Agacha, maldito. Pô, velho. Eu morri ainda. Ah. Deu pra entender agora. Porque eu morri. Não, você não vai roubar meu kill, não. Ah, menor que eu vou dar pra secundária, velho. Não, eu não vou dar pra secundária. Ah, eu não vou dar pra secundária. Não, eu não vou dar pra secundária. Maldito. Nossa aqui, tá acontecendo uma saco, velho. Ai não deu, não deu agora Ai que merda, maldito A gente está perdendo, ah não, a gente está ganhando, é, a gente está ganhando Não deu agora, meu cara foi mais ligeiro do que eu É, direito de trouxa, porque os caras já pegaram o meu kill Ah, merda Vou dar uma perada aqui, velho, não estou nem aí, se foda-se Eu sei que, eu sei que vão me foder aqui, vão matar o melhor do hino No Amém Música Agacha a merda, vai se fuder velho Eu não sei se é porque eu botou errado Essa merda aqui não obedeceu Teclado, maldito Ah, maldito Os caras são muito rápidos velho E com essa lag do cacete aqui E com Nossa, eu tô em último Mas tem três só Que Que uma vergonha O cara ainda tava vivo Ah, velho Nossa É uma maldita, velho Aqui você vai escapar de mim não, ok? Nossa, o cara foi a putada O cara foi a putada do cacete Oh, you A.V.s, oh, my God! Oh, you A.V.s, oh, my God! Oh, you A.V.s, oh, my God! Oh, my God! I go, I go, I go! I go, I go, I go, I go, I go! Oh, my God! Ah velho, não, eu aperto, demora 3 segundos mano, pra tirar, isso aqui é muito ruim fica, se for pra ficar assim velho. Ah, eu vou mudar de arma porque Sniper não é um bom futuro pra mim não, pra mim é DDB, DDB, como eu falo DDB, dá pra cá maldito. Ah, eu vou mudar de arma, eu vou mudar de arma, eu vou mudar de arma. Ah velho, eu não vi a bomba, caramba, eu tava ocupada aqui pra ver outra coisa. Ah, agora sim, agora o bicho que eu vou mudar aqui. Não tô mais, não tô mais com a Sniper. Morrer com bomba de novo, esse cara é filho de uma mãe velho. Por que você vai dar uma merda, ela foi uma mãe arrombada. Maldito, maldito, maldito. É, eu derrubei o helicóptero. Ele tá caindo agora. Ah, parece que cadê até do rabo velho. Até do lugar que você nem imagina mano. É, eu vou pegar esse maldito aí. Não, 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 eu não vou deixar esse cara ali, não vou deixar aquele cara ali campeirando, nem fudendo. O que eu falei? Ah, ele desceu velho, ele subiu pra descer. Não é bom muito ficar aqui na ponta, né, senão você vai se fuder. Ah, maldito, 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 maldito. Tieta! 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 Obrigado. O cara fica atrás de mim, vai se fuder. Eu vou pegar a mãe dele e ele vai ver. Ah, cara, deve estar de brincadeira também. Eu vou pegar a mãe dele e ele vai ver. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Estou vendo aqui, né? Agora deu, né? Por favor, né? Deixa eu recarregar aqui, né? O perro lá. Você está travando, velho. Está começando a travar. Então, pessoal, é só isso. Esse foi um vídeo bem no basso, tipo assim, noob de Call of Duty 4. Vou deixar o multiplayer deles para vocês. Então, pessoal, é só isso. Se gostaram do vídeo, deixe um joinha. Se não gostaram do vídeo, deixe um joinha. Se gostaram do vídeo, deixe um joinha. Se gostaram do vídeo, deixe um joinha. Então, valeu. Falou. Eu fui. Fuiêêê!